Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você baixar um filme ou uma série de sua conta da Star Plus ou Disney Plus. Observe, de sua conta, você vai precisar ter uma conta cadastrada lá bonitinho, ter um pagamento mensal ou anual atualizado lá para você ter acesso aos seus filmes e séries da Star Plus e usar o software StreamFab. A melhor versão dele, que tem tudo isso aqui, é a versão para computador. O StreamFab, como eu mostrei naquele vídeo lá anterior sobre o mesmo assunto, ele é um programa bem caro para nós brasileiros. Mas você pode simplesmente alugar a plataforma por mês, sair bem mais em conta, tá ok? Eu vou mostrar aqui como baixar rapidinho, depois eu dou mais algumas explicações sobre o software, ok? Para não ficar te agarrando muito aqui. Vamos lá. Depois de logar aqui com a sua conta usuário e senha na sua plataforma, seja ela Netflix, Star Plus, como é que eu estou mostrando aqui para você, Disney Plus também, tá ok? Você vai precisar de logar, logou na sua plataforma bonitinho. Aqui em cima, galera, vai mostrar para você o tanto de vídeo que você pode baixar no dia de hoje, no caso. Eu não aconselho se você tem a versão paga, isso mesmo, só se você tiver a versão paga que você vai poder baixar esse tanto de conteúdo, porque a versão grátis, apenas 3 vídeos de cada plataforma e com resolução mínima possível, tá? Está disponível para você. Aconselho você baixar no máximo de 30 a 40 vídeos por dia para você evitar ganhar bloqueio, como aconteceu aqui comigo, tá ok? Você deve estar se perguntando, por que eu paguei tão caro em programa para baixar vídeos de stream, já que eu posso assistir lá, tal? Por que? Vou mostrar aqui agora. Faço coleção de filmes antigos, galera. Então surgiu um filme antigo lá, que tem a dublagem antiga, eu vou lá e baixo, né? Eu tinha dois quartos aqui repletos de DVDs e CDs, então eu tinha muita coisa. Ao longo de 7 anos, eu fui convertendo eles para vídeos e vendendo a minha unidade aqui física, para tirar aqui um pouco e liberar esses quartos. Então eu demorei 7 anos para isso. Então sempre que surge aí algum conteúdo, eu vou e baixo. Isso aqui tudo está alocado no meu HD, tudo isso aqui que você está vendo. Eu posso assistir de qualquer plataforma aqui em casa, em minha rede. Seja ela no meu celular, no meu computador, basta clicar aqui e escolher, por exemplo, a série. Mais para frente, eu vou explicar para você como você pode ter uma coleção de filmes tão organizada como essa que tenho aqui em casa. Você vai escolher o conteúdo do qual você deseja baixar, clicar sobre ele, ele vai analisar. Como eu tenho a versão paga, ele vai me oferecer a qualidade máxima de vídeo, tá? Se você não tiver a versão paga, se tiver na versão teste, ele não vai te oferecer em 1080p, óbvio. Vou escolher até em 720p para que seja bem rapidinho aqui. Como lá eu configurei, mais para frente eu dou mais um exemplo de configuração dele, como eu uso aqui. Então automaticamente ele já vai escolher todos os idiomas que eu quero, que é o idioma original, no caso aqui em inglês, tá? E português, Brasil, a dublagem. Legenda, segue o mesmo padrão. Então eu posso simplesmente clicar em baixar agora ou adicionar na fila. Qual a diferença? Se eu clicar agora, obviamente ele vai baixar. Se eu clicar em adicionar a fila, ele vai adicionar uma fila em que eu posso escolher mais conteúdo depois e colocar nessa fila e depois baixar tudo de uma vez só. Vou clicar aqui em baixando. Quando eu clicar aqui em baixando, eu vou dar um clique aqui, ó, para ele baixar esses dois conteúdos. Então bora lá. Primeiro, ele vai começar um processo de análise para saber o tipo de codec que ele vai usar. Então ele vai analisar aqui para saber o tipo de codec que ele vai usar e para ser bem mais rápido. Aqui em cima tem a opção velocidade turbo. Aqui nada mais é do que uma aceleração de hardware, onde ele vai consumir um pouco mais o seu computador. Se o seu computador tiver bastante memória, deixe essa opção marcada. Se você achar que vai interferir aí, que você está fazendo, editando vídeo, fazendo outras coisas no seu computador, desmarque essa opção. Você vai ganhar mais empenho, porém a velocidade de download vai baixar. Observe essa velocidade de download aqui. 32 megabytes por segundo, um conteúdo de filme baixado de stream é muito nos dias de hoje. Pode ser que não seja muita coisa daqui a 2, 5, 10 anos. Mas hoje sim é. Estou usando a velocidade turbo. Se eu simplesmente desmarcar a velocidade turbo aqui, não vai interferir muita coisa. Não vai interferir tanta coisa assim. Ele vai começar a cair, ele pode aumentar um pouquinho também. Porque eu já comecei com o programa no turbo. Mas não faça isso, tá ok? Que ele pode permanecer no módulo turbo mesmo, você desligando aqui. Antes de você ativar ou desativar o módulo turbo, faça isso no início. Antes de você começar a baixar. A velocidade aqui está muito boa, por sinal. Vamos aguardar aí. Prontinho, pessoal. Já está terminando aqui o download. Ele está processando o segundo filme. Já fez o download de tudo. Está simplesmente processando aqui. Agora me resta aí essa quantidade disponível de 98, tá? Vai para 97, eu acho, depois desse aqui. Não sei. Vamos lá. Quando ele terminar o download, ele vai sair desse menu baixando. E vai estar disponível sim nesse menu baixado. Se você baixou mais um, ele vai sempre para esse último aqui, ó. Tá? Ele vai ser o último da fila. Poderia estar lá em cima, né? Para facilitar. Clicando aqui, você pode sair na pasta do filme. Olha só. Já baixou um aqui. Então é isso aí. Lembrando que você pode baixar para você assistir de forma offline ou passar pelo celular. É extremamente proibido, por lei, você compartilhar esse conteúdo com outra pessoa. Fique ciente disso, tá? Isso aí já é por sua conta. Apenas estou mostrando para você como você pode baixar de forma rápida usando esse programa aí que é espetacular, que eu uso há anos. Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Valeu, tchau, benção e fui!